Prática corrupção e arrelaram se for risco para a família nova geração, também a integridade pessoal. Prática corrupção e arrelaram se for risco para a família nova geração. A família nova geração e arrelaram se for risco para a família nova geração, a família nova geração e arrelaram se for risco para a família nova geração, a família nova geração, Nessa, eu acho que a menina o trabalho com a menina o trabalho a menina o trabalho com o trabalho. Eu sou a menina o trabalho. Mas a funcionário-steado, a funcionário-steado, a funcionário-steado. Se achar, eu acho que não posso fazer uma senha a política de trabalho. Porque todo o trabalho com o trabalho com as funcionários-steado, O trabalho do trabalho. É isso eu vou disserir às pessoas mais antes de fazer o processo de juízo, a nossa função para o processo de energia, para ver que está em vantagem, não é vencedor, 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 não é vencedor. Durante a Nelab, resiste a causa de corrupção, não é vencedor e arrailaram. Durante Tinan Sanolo, Barra Clima, caso de abuso de poder na participação econômica. Reportagem TVE. Legenda Adriana Zanotto